E aí, Zigão? 10 minutinhos pra lá ficar com a perereca molhadinha, meu cumpade. É a Brasília, porra. 0-0-12, todo mundo no ataque. Daquele jeitão. Vamos que vamos, foda-se. Caralho, vai tomar no cu, porra. Você é o Rio de Janeiro, porra. Você é Niterói, piranha. É a Brasília. Alô, Zigão, ó. Tudo que acontece na treta, morre na treta. Se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita. Tudo que acontece na treta, morre na treta. Se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita. Coisa que eu não nego, é piru, peça, ranifeta. Só propõe o pica e é certo que elas aceitam. Leite na boquinha, pra elas é sobremesa. Então vem sozinha, não deixa que elas vejam. Porque tudo que acontece na treta, morre na treta. Se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita. Tudo que acontece na treta, morre na treta. Se não tu as amiguinha, tudo safadinha, descobre a receita. Que nem camisa de time, disfarçando com reflexo. Parcelas comenta, esse aí é rei do sério. Parar pirando o morro, senta pra nossa família. Pela cara do Zigão, esse aqui é da Brasília. Pela cara do Zigão, esse aqui é da Brasília. Pela cara do Zigão, esse aqui é da Brasília. É melhor saber pela minha boca, ou pela boca da minha amiga. Que eu tô sentando pro secão lá da Brasília. Que eu tô sentando pro secão lá da Brasília. Que eu tô sentando pro secão lá da Brasília. Que eu tô sentando pro secão lá da Brasília. Bandida mexeu comigo, gosta de correr perigo. Só quer os cão de raça, os trem bala da Brasília. Hoje a noite dormiu comigo, família nem sabe disso. A louquia na prima, uma bruta aqui na Brasília. Os melhores amigos, foto, caminha, peça. Pro papai não pegar e a mamãe não ver. Quando sobe a Brasília, nada te estressa. Tem história pra contar pras amigas no PVD. Se arruma, menina, vai que o Uber já tá na porta. Enganando a família pra vir sentar na piroca. Se arruma, menina, vai que o Uber já tá na porta. Os Playboy até tentam mais dos band que elas gastam. Os Playboy até tentam mais dos band que elas gastam. Os Playboy até tentam mais dos igão que elas gastam. Vai tomar, pio. Pode vir. Que hora é essa? Vai tomar, pio. Pode vir. Que hora é essa? É VUGUI, VUGUI NA XERRECA. VUGUI, VUGUI NA XERRECA. É VUGUI, VUGUI NA XERRECA. VUGUI, VUGUI NA XERRECA. Os amigos da Brasília vão botar na XERRECA. Os amigos da Brasília vão botar na XERRECA. VUGUI, VUGUI NA XERRECA. Oixo do teu peito, ficou na minha boca. Cheiro da buceta, ficou na minha rua. Não saiu da minha pica, não saiu da pica. Oixo do teu peito, ficou na minha boca. Cheiro da buceta, ficou na minha rua. Não saiu da minha pica, não saiu da pica. O cheiro da buceta, das novinhas da Brasília. Oixo do teu peito, ficou na minha boca. Eu vou liberar a XERRECA. É VUGUI, VUGUI, VUGUI NA XERRECA. É VUGUI, VUGUI NA XERRECA. Oixo do teu peito, ficou na minha boca. Eu vou liberar a XERRECA hoje pro Zigão da Brasília. Eu vou liberar a XERRECA hoje pro Zigão da Brasília. E quem não se lembra da base do trem, hein? Várias noites maluca, ela largou, tava quietinha. E se transformava em puta, perca delas que patrocina. Pra essa bandida sentar no pau, na onda do uísque e da balinha. Ela vira influência sexual, o Zigão vai te papar. Vai, vai, vai te papar. Tá com fome de XERRE, aquele que é um grelha e passar-se. O Zigão vai te papar, vai, vai, vai te papar. Tá com fome de XERRE, aquele que é um grelha e passar-se. Tá com fome de XERRE, aquele que é um grelha e passar-se. Vai, vai, vai te papar, vai, vai, vai te papar. Tá com fome de XERRE, aquele que é um grelha e passar-se. Uma noite na Brasília, você vai enlouquecer Hoje é whisky, muito lança e uma noite de prazer Esqueça tudo, bebê, esqueça tudo, bebê No baile tu bebe, tu fuma e tu dança Dentro da base você vai fuder Esqueça tudo, bebê, esqueça tudo, bebê No baile tu bebe, tu fuma e tu dança E na Brasília você vai fuder Dá uma sentadinha quente, braba pros cara de mal Fala pro teu pai que não conhece que eu sou marginal Dá uma sentadinha quente, braba pros cara de mal Fala pro teu pai que não conhece que eu sou marginal Então brota a novinha no meu QG Vente me envolver de você vai Tu foda na Brasília ou no PPG? Fala pra mim de qual vai ser? Tu foda na Brasília ou no PPG? Fala pra mim de qual vai ser? Tu foda na Brasília ou no PPG? Fala pra mim de qual vai ser? Sou soca, soca, trepa, trepa Vou sentando toda hora Hoje tu me faz de puta porradeiro Na minha escola Soca, soca, trepa, trepa Vou sentando toda hora Hoje tu me faz de puta porradeiro Na minha escola Sem foto, sem vídeo Tá se envolvendo com o bandido Não posta nem nos melhores amigos Se isso esplanar é um perigo Sem foto, sem vídeo Tá se envolvendo com o bandido Não posta nem nos melhores amigos Se isso esplanar é um perigo Ninguém pode saber Que eu te como ou esconde Hoje vai ter jogo do mengão Já separei o meu kit O USK, lança e copão Jogando caro no ataque Repara minha atuação Na seleção da putaria O Zigão é capitão, na seleção da putaria O Beto é capitão Esse seu mano Zigão, te arrebenta sem caô Esse seu mano Zigão, te arrebenta sem caô Vai te fuder só na base do ódio, pra tua buceta gozar por amor Vai te fuder só na base do ódio, pra tua buceta gozar por amor Vai te fuder só na base do ódio, pra tua buceta gozar por amor Vai te fuder só na base do ódio, pra tua buceta gozar por amor Esse seu mano Zigão, te arrebenta sem caô Esse seu mano Zigão, te arrebenta sem caô Vai te fuder só na base do ódio, pra tua buceta gozar por amor Dia de balia aqui na Brasília, ela vê nossa tropa e joga na cara A Nife tá mais safada, eu vou levar pra minha casa Mas que piranha safada dentro da base você vai fuder Fica de quarto aqui na Brasília que o Zicão vai te comer Mas te piranha safada, dentro da base você vai fuder Fica de quarto aqui na Brasília, que o Zigão vai te comer Fica de quarto aqui na Brasília, que o Zigão vai te comer Fica de quarto aqui na Brasília, que o Zigão vai te comer Esse é o Zigão, esse é o modo Zig Esse é o Zigão, é o maceteiro do tambor Fica de quarto aqui na Brasília, que o Zigão vai te comer